e existiam mulheres poderosas na era viking se você quer conhecê-la vem comigo olá hoje estamos aqui para mais um episódio da série neve responde trazendo sempre temas pouco abordados ou polêmicos que despertam a curiosidade e o interesse de todos e hoje nós vamos apresentar aqui um tema extremamente polêmico curioso que ultimamente tem despertado o interesse de muitos pesquisadores em várias áreas discussões publicações de livros quem acompanha os grupos em várias redes sociais sobre discussões acadêmicas que envolvem a escandinávia medieval era viking viram a publicação do novo livro do professor new price na universidade de upsala que vai tratar desse tema que povoa o imaginário série vikings viland saga e tantas outras coisas que é a questão da mulher guerreira e o nosso vídeo de hoje como vocês já estão vendo que o livro né que desperta tanto interesse que esse mais ainda pessoas atrás enfim que é tratar dessa questão das mulheres excepcionais das mulheres que se destacar das mulheres que tiveram poder que detiveram em suas mãos poder nós não vamos abordar as questões do cotidiano como se viviam qual que era o papel social da mulher isso é uma outra história hoje nós vamos focar principalmente nessas questões dessas mulheres que detiveram poder e vamos trabalhar com dois eixos o primeiro é a literatura utilizando as sagas as personagens das sagas e outro é a arqueologia que tá tem ainda muita coisa para desenterrar mas o que já foi desenterrar mas o que já foi desenterrado tem apresentado novas perspectivas de análise nos tem dados novas luzes sobre como ler as sagas como interpretar os objetos materiais como se interpreta como se lê qual é a função dele e nós vamos então trabalhar com isso hoje e antes de entrar propriamente dito nas sagas a gente precisa esclarecer algumas coisas que ultimamente nas redes sociais perguntas de alunos mesmo em sala de aula em outros vídeos e outras plataformas tem levantado algumas questões que é melhor esclarecer o primeiro é a questão do gênero e do sexo bem simples sexo é biológico você nasce e morre com ele se tratando de era vic nascer homem morria homem nascer mulher morria mulher o outro é o gênero o gênero é como você como você se apresenta para a sociedade você pode ter um sexo biológico e o seu gênero ser outro então a questão do transgênero aqui era vic nós não estamos falando de mundo contemporâneo vocês vão ver que há muitos personagens que têm um sexo biológico mas o seu fenótipo a sua aparência e o seu gênero na sociedade é diferente do seu sexo e a gente também tem que levar em conta que o ser transexo essa coisa que existe hoje de mudança de sexo é algo típico que começou no século 20 é do mundo contemporâneo as terapias hormonais começaram no século 20 isso exige avanços científicos da medicina da genética da área de farmacologia ideologia que na era viking obviamente não existiu então quando vocês ouvirem falar essa coisa a ideologia de gênero ideologia de gênero algo que não existe é uma grande falácia é uma mentira o que existe sim e é muito sério e precisa ser mais estudado são as teorias de gênero que há teóricos e teóricas fundamentais que estudam os papéis de gênero no mundo antigo no mundo medieval na era viking no mundo contemporâneo esclarecido isso então agora nós vamos ver todas essas questões dessas mulheres primeiramente na literatura nós temos muitas sagas aonde vão aparecer algumas mulheres em momentos pontuais que são poderosas demais uma das personagens que é bem conhecida que está na na lax da ela saga a saga do vale do rio dos salmões do rio dos salmões que tem uma personagem que vai aparecer no começo da saga a áldora de mente profunda ou a muito sábia e aí variam as várias as traduções a áldora ela é uma mulher que é que se casa com um homem também muito poderoso pai dela faz uma aliança um casamento muito poderoso e eles partem eles vivem ali na na escócia no norte da escócia saem da noruega contra a escócia e ali o pai dela o marido é morto e aí ela manda construir navios e vai pra islândia porque um irmão dela já estava estabelecido lá e chegando na islândia ela tem muitos comandados comandados ela é uma viúva muito rica tem navios chega na islândia e se torna ali uma riquíssima proprietária de terra faz alianças casamentos e vai enriquecendo e a saga vai mostrar para a gente que vinham pessoas de muito longe se aconselhar com ela homens proprietários de terras homens ricos então aí nós vemos o que uma personagem a construção de uma personagem literária muito poderosa ela não tem poder bélico não vai para batalhas mas ela tem o poder da decisão da aliança da economia do dinheiro e extremamente poderosa a outra mulher né que todo mundo gosta é a freydes a filha do eric o vermelho aquela que tinha um espírito muito enfesado era muito brava com qualquer coisa se enfesava saia matando todo mundo ela também é apresentada nas sagas como uma mulher de espírito indômito muito muito brava que a não gostou falar matou os homens não querem matar quem vai lá mas ela é uma mulher também o que demonstra grande poder e uma terceira personagem também da literatura que inclusive dá nome a saga onde vão narrar os seus feitos é a rervor a saga de rervor que vai mostrar o que uma moça porque ela ainda é jovem que e passa por algumas peripécias até que um dia os empregados cansados dos seus maus tratos das suas palavras rudes dos seus gestos agressivos dizem que ela é filha de um porqueiro ela perde a paciência e vai tomar satisfações com o pai adotivo e o pai adotivo diz que ela em hipótese alguma filha de um porqueiro ela descende de uma linhagem de berzerques o avô pai os tios ou seja ela vem de uma linhagem de guerreiros e aí nesse momento que eu vou desperta o seu espírito de berzer que pede a sua mãe adotiva que lhe dê um lenço porque ela vai esconder os seus cabelos vai adotar um nome masculino vai colocar roupas masculinas e vai atrás da espada que era do seu pai do seu avô e que pertence à sua família e depois de pegar a sua espada vai levar aí uma vida de pirata de pilhagens há momentos da saga em que ela precisa fazer pegar a espada e ninguém quer ir naquela ilha que é uma ilha assombrada cheia de fantasmas e ela diz para a sua tripulação não precisam ir se vocês não têm coragem eu tenho coragem por mim e por vocês e vai lá sozinha e entra na ilha e enfrenta mil e uma peripécias e é bem interessante a gente ver no decorrer da saga que em um dado momento o ervor tira o lenço deixa os cabelos soltar abdica das roupas masculinas adota trajes femininas e vai levar a sua vida porque quer ser mãe quer fiar quer tecer ou seja a mudança da personagem e aí a erva é uma dessas personagens que a gente pode chamar de transgênero porque ela não abdica do seu cabelo que é uma grande marca da feminilidade ela só o esconde envolve uma espécie de lenço para escondê-lo esconder essa feminilidade adota o nome masculino o seu sexo tá lá quietinho não deixou de ser mulher mas a aparência as atitudes ea visibilidade social dela é de um homem portanto mudou o gênero manteve o sexo essas são então três personagens personagens das sagas que nós temos de grande poder atualmente muitos pesquisadores andam contestando essa questão das sagas a historicidade das sagas mas será que era mesmo assim a mas será que a gente não tem que ver isso só como uma grande ficção só no plano da literatura veja isso é um debate que está aparecendo agora e isso é importante porque conforme o tempo vai passando as visões vão se modificando quanto mais leitura se tem seja da fonte literária seja da fonte histórica seja até do objeto arqueológico vão se modificando porque a ciência avança novas descobertas aparecem o debate é sempre crescente e novos olhares sobre o mesmo objeto vão aparecendo então é importantíssimo existir esse debate hoje a historicidade das sagas é possível se estudar mundo elementos históricos na saga claro que é nós temos essa perspectiva delas história e literatura que é extremamente interessante mas é saber como nós vamos olhar a saga podemos tomar a a saga como verdade absoluta de jeito nenhum nós temos que ler a saga como uma fonte literária que pode conter ali sim muitos elementos históricos fundamentais então é importante se conhecer toda essa literatura porque quando nós conhecemos uma literatura de uma determinada e o segundo ponto do nosso vídeo que nós vamos tratar agora é essa questão da arqueologia e aí que nós vamos poder entender como esses novos olhares esses novas descobertas os avanços da ciência vão elucidar mais ainda essas descobertas algum tempo atrás não do tempo a internet as revistas meios de comunicação dos mais variados ficou cheio da notícia da descoberta do túmulo da guerreira ou se descobriu ah então mulher foi para batalha mesmo série vikings é que tá certa pelotão de mulheres e todas essas histórias muitas notícias informações desencontradas o que que aconteceu na verdade no começo entre os fins do século 19 e começo do século 20 foram achados várias tumbas aonde tudo praticamente se decompôs só ficaram os ossos e objetos de metais alguma coisa com ossos e aí viu que a é a tumba de um guerreiro não foi catalogado tudo a foi um guerreiro que moveu aí uma pesquisadora da universidade de estocolmo resolveu mexer naqueles ossos na tumba e constatou que aquele poderia ser um esqueleto de uma mulher e ela apresentou isso no ciclo de debates no simpósio e alguns colegas falaram não veja bem não é bem assim só pode ter ossos misturados enfim e ficou por isso uma pesquisadora da universidade de upsala resolveu pegar aqueles ossos e usar a ciência sim ela fez análise do dna mitocondrial daqueles ossos e fez e constatou que sim aqueles ossos pertenceram a uma mulher e aí de posse desse material dessa análise científica do dna começou se fazer novas pesquisas novos olhares novas abordagens e novas conclusões a respeito disso aparecer realmente o esqueleto é de uma mulher pertenceu foi uma mulher mas aí começou-se a especulação foi uma mulher que realmente foi para a batalha ela não tinha ferimentos nos ossos porque ora numa batalha onde se utilizavam objetos de corte quando um ferimento realmente chega o osso ele foi um ferimento muito grave e dificilmente a pessoa sobreviveu agora se ela levou uma flechada no coração levou uma estocada que perfurou seus rins e seu estômago isso tudo se decompôs e não há como saber se ela realmente morreu e se ela realmente esteve em batalha outras evidências que começaram a aparecer ali foi um algumas peças de um jogo de xadrez que estava aqui em cima do seu peito no local do seu enterramento uma das conclusões possíveis que se chegou sobre essa posicionamento dessas peças desse jogo era que deveria ser uma mulher estrategista que sabia fazer as estratégias de batalha estratégias de combate como atacar onde atacar se atacar quais armas usar dando conferindo a essa mulher essa mulher um grande poder de um grande poder de comando um grande poder de comandar as estratégias de comandar os homens para batalha se ela foi em batalha ou não isso é algo que ainda tem que ser muito estudado há muita coisa para ser desenterrada e inclusive há várias reconstituições que várias pessoas pesquisadores fizeram que é relativo às suas vestimentas né que essa mulher vai aparecer porque um traje com a corvental assim é complicado você ir para batalha então ela utilizaria trajes masculinos como as calças há algumas sagas que vão apresentar mulheres usando calças e isso é muito mal visto né mulher não usa calça que história é essa de uma mulher colocando calça agora calça é traje masculino aí nós vamos encontrar algumas algumas sagas como por exemplo a leon's vetninga saga que vai apresentar lá uma uma mulher que pode ter sido uma feiticeira uma força que usa calças ela aparece lá no ritual utilizando as águas e ela usa calça e tudo todos os outros personagens tem uma posição de respeito por ela justamente por causa dessa questão da da previsão do futuro e desses rituais então nós já vemos que a literatura vai apresentar essa visão dual com essa questão dessa mulher muito poderosa que lida com as artes mágicas que usa calça pode se apontar para uma evidência que algumas algumas mulheres não todas algumas mulheres de destaque algumas mulheres realmente muito poderosas podiam sem problema nenhum fazer uso dessa peça da indumentária usar uma indumentária masculina não serem ridicularizadas não serem motivo de troças pelo contrário serem muito respeitadas por isso e isso também nós aplicamos a essa mulher a essa tumba que foi achada em birka e há também outras fontes porque quando você vai estudar você não pode ficar preso numa fonte só tem que variar algumas fontes irlandesas em uma uma forma específica lá do século 10 que vai mostrar uma uma mulher né que ela é rian gan se não me engano é o nome dela que a tradução seria a moça vermelha ou garota ruiva ou mulher jovem de cabelo vermelho aí vai variar as traduções porque o gaélico também a gente sabe que não é só irlandês tem um gaélico escocês tem um o gaélico galês mas isso já é uma outra história e aí que vão mostrar que essa mulher essa que está nessa fonte irlandesa liderou alguns homens com navios com uma esquadra em batalhas ali nas ilhas britânicas e esses homens que ela comandava eram nórdicos então isso também é uma fonte que já pode apontar para nós essa questão da liderança feminina mas como eu coloquei ainda há muito para ser lido há muito para ser relido sobre essas questões das das mulheres dessas mulheres de poder essas mulheres de extrema visibilidade social que transitavam entre o mundo do poder feminino e o mundo do poder masculino o mundo aonde elas mandavam no mundo doméstico mas o mundo bélico aonde elas também mandavam o mundo da expansão territorial das frentes de batalha aonde elas eram estrategistas e comandavam mas também poderiam ir para frente de batalhas e aí nós temos que pensar nessa questão da donzela do escudo e da valquíria que também ficou bem evidente pululam várias matérias sobre isso a valquíria é um ser mitológico sobrenatural ela vai buscar aqueles caídos em batalhas que Odin manda pegue esse pegue aquele pegue aquele elas vão lá e pegam e levam eles para o Valhalla não são todos os guerreiros são os escolhidos de Odin que esses seres femininos sobrenaturais levam para o Valhalla e as donzelas de escudo como o nome já diz donzela são virgens não tem filhos são jovens que tem o escudo e que vão para a batalha o saxo gramático já vai descrever alguma laguerta é uma dessas donzelas de escudo e há tantas outras que na gesta da Noron elas vão aparecer tanto que o Ragnar acaba se apaixonando por ela e aí casa e etc mas a gente não vê essa questão de pelotões inteiros de mulheres mas tudo isso vai nos levando que uma ou outra realmente apareceram e foram para batalhas como ao longo da história da raça humana da história da humanidade no mundo todo seja no oriente seja no ocidente nós temos a evidência de mulheres guerreiras Jona Dark, Mulan e tantas e tantas outras e aqui como eu disse ainda precisa ser muito muita coisa estudada nós ainda temos muita coisa para saber sobre as mulheres na sociedade norte cantina então muito obrigada pela atenção peço que vocês deem o seu joinha para a gente se inscrevam no nosso canal e eu quero aqui agradecer muito ao Felipe Teixeira que gentilmente fez a vinheta que agora vai passar a figurar no nosso canal tchau, muito obrigada tchau, tchau